o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponta aqui na airman chegando para trazer uma partidazinha de gladiadores ff lembrando o cara faz muito tempo que eu tô sem jogar aqui entendeu então tá tá o saca mano tô caindo com os carinha aí bom hein e eu não estou hoje eu acho que se não me engano isso ouro 2 e vamos ver que a gente consegue fazer o ruim mano do emulador jogar aqui é que a gente cai só para mobiles não vai ter muito analógico né mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui nessa partida eu tinha gravado uma mas eu não tinha falado nada aí tipo assim eu resolvi gravar outra para ver se carro bom independente dessa que se eu ganhar ou perder eu vou postar ela assim mesmo beleza contei com apoio de vocês aí deixa aquele like não e então eu vou me fortalecer já viu o cadavilha alfa eu morri nossa eu teletransportou ali duas vezes mano O cara é bom, hein? É louco, top 8, mano. Bora aqui, bora. Dá aqui, dá. Você morrer com a arma que você escolheu é orçada, né, mano? Puts. Entrou um capim ali, básico. É, foi o Relakit na hora. Vim que ele abaixou pra Relakit. Tomou. Valeu. E aí, galerinha? Como é que foi o Natal de vocês? Comenta aí embaixo, deixa os seus comentários. Galerinha, eu quase não trago gameplay aqui, porque eu sou muito ruim, cara. Uma vez ou outra, assim, a gente coincide cair com os carinhas mais ou menos, sabe? Esse aqui, eu vou ali agora. Ai, meu Deus, é segura dedo. Vamos que vamos. Então, por isso que eu não trago gameplay, cara. Porque eu sou muito ruim, mano. Eu não sei jogar bem. Então, eu acho que, tipo assim, pro cara trazer uma gameplay, o cara tem que saber jogar um pouquinho, pelo menos, né, mano? Olha lá, onde que o cara tá. Falando em segurar a peito, né, Fim? A gente também segura o dedinho aqui com gosto. E é isso. Dois a um. Bora que bora. Galerinha, eu vou começar a atirar a X1 com a galera do canal, beleza? Embora seja ruim, só pra se divertir mesmo. E foi, olha o que é o céu bonito. Nem pegando a cabeça. O carinha é ruim, mano. O cara não é tão bom assim, não. Eu achei que ele era bonzinho, mas ele é ruim. Vamos finalizar logo agora nessa partida. Será que a gente consegue ganhar? Bora que bora. Já vi ele passando ali. Já vi ele passando ali. Vai por lá por aqui não. Morri. Caralho. Caralho, menino, segurou o dedo ali gostoso também, ó. Os dois segura o dedo, mano. E só os ruins aqui. Ah, que é o X1 dos ruins. Bora que bora. Deixa o like, o dedão, pra curtir o vídeo aí, mano. Deixa o like aí, pra tá dando aquela força. E galera, como eu disse, eu não tenho costume de trazer gameplay, porque eu sou ruim, tá? Então, não adianta vir nos comentários e falar, ah, tá muito ruim, o que é isso eu sei, mano. Vem! Caralho, doidão, cara. Segura o dedo. Caralho, cara, velho. O cara mandou vir agora, hein. Caralho. Deixa eu ver, ele vai escolher, eu acho que MagSet e Dozinho, eu acho que vai ser. Acho que ele vai escolher essas duas aqui, ó. Uma daquelas duas ele vai escolher, quer apostar? Nossa, não, mano. Aí apelou, hein. Eu sou ruim pra caramba com essa arma, velho. Ele quer ganhar mesmo, ó. Oxi! Morri feio, hein. Eu sou muito ruim com essa arma, velho. Caralho, o cara vai me ganhar mesmo, ó. Eu sou muito ruim com essa arma, mano. Nossa, essa arma é horrível, cara. Eu não gosto dela, não. Nossa, nossa, nossa senhora. O carinha também tá teletransportando, que é uma maravilha. Ah, agora a gente segura dedo, hein. Agora é peito segurado com gosto. E ele também segura um dedo da bexiga, aquele carinha, hein. Então é dois, segura dedo. Ganha o que tiver mais peito. Nossa, só como ele tá teletransportando, velho. Rodou, doidão. Valeu, galerinha. Eu pensei que ia perder, mano. Porque, nossa senhora, eu tava muito ruim. Aliás, eu sou ruim. Eu não estava ruim. Deixa aquele likezão pra fortalecer. Se inscreve no canal. Feliz Natal pra vocês. Feliz Ano Novo aí pra quem vai curtir aí com a família. Um abraço aí pra todo mundo. Valeu, galerinha. Fui. Ah, pera aí. Deixa eu ver que patente que eu peguei, né, mano. Peguei acho que ouro... Dois... Ouro três. E é isso aí, moçada. Comenta aí qual potente você tá. Comenta aí que eu vou estar escolhendo alguém pra gente estar jogando aí. Belezinha? Então é isso. Vou ficando por aqui. Fiquei todos com Deus. Gui. Fui.